Bom pessoal, é brincadeira, isso aí é brincadeira. Abraço para vocês, se gostar do vídeo, compartilhe. Obrigado. Esse gato já está maior que o cachorro, o cachorro é bem pequenininho, não cresce mais, os gatos estão crescendo. Quero ver o que vai acontecer quando o gato ficar bem grande. Obrigado. 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 Bom pessoal, vou mostrar mais um negócio aqui, tinha terminado o vídeo, mas resolvi aumentar um pouquinho mais. Como eu não estou fazendo nada, quero mostrar para vocês uma mesa que eu fiz aqui e um pedaço da minha horta, ou seja, uma roça que a mulher está inventando para nós passar mais o tempo, não fazer coisíssimo nenhum. Não pensar em coronavírus, vou enrolar ele de qualquer jeito. Vou mostrar a mesa novamente que eu fiz pela metade. Limpa aquele cabideiro lá do quarto que eu quero. A mesa está aqui, eu não tinha, é só o cabideiro, vou mostrar a mesa aqui, tem um retratinho velho nosso aqui, mais um, aqui tem mais outro, mais outro quando, mas era bonito ainda, mais um, está tudo encravado na mesa aqui, não sai de jeito nenhum. Essa mesa eu fiz ela com um nó de pinho, um pedaço de nó de pinho, resina, epóxi, o meio, o centro dela é feito de pedra e depois coberto com resina. Aí, está aqui a mesa. E se a pessoa saber que essa situação que nós estamos vivendo de coronavírus é ruim, mas também se tu arrumar alguma coisa a fazer, tu vai morrer sem ver, porque tu vai estar trabalhando, não vai nem dar tempo de ver quando o bicho pegar. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra pecinha que eu tenho aqui, essa cozinha aqui eu mesmo bolei, eu mesmo vendei ela, fiz, que quase não se usa, mas está aqui. Isso aqui também é outra coisa que eu fiz, aproveitando o tempo que não se faz nada, fiz um cabideiro para pendurar os panos aqui, de noite, fiz ele com madeira velha, com galho de árvore. Aqui está o meu cachorro, Chico. Acabou. Agora eu vou mostrar para vocês a minha horta lá, que é minha não, é da mulher. Ela começou a fazer uma horta bem, começou a fazer uma horta pequenininha e acabou, acabou fazendo uma horta grande, agora eu já vi uma rosta do terreno, o vizinho do lado ali, ela falou caro, o cara deu o terreno para ela plantar alguma coisa, a prefeitura veio ali essa semana com a máquina, virou o terreno, revirou tudo e ela vai plantar coisa, disse que vai vender até para o Ceasa, vai comprar um caminhãozinho, vender tomate, pimentão, cebola, vai vender essas coisas, eu quero ver. Mas até que está bonitinho, já deu alface para comer a semana, tomate sem agrotóxico, transgênico, não é aquele, ó, aqui já tem, tem alface, pé de abóbora, uns tomates meio desnutridos aqui, mas tem, outro pé de tomate, aqui tem um morango, não sei se vai dar nada, pé de abacate, abacate não, mamão, se não for mamão macho, está bom, couve, tudo é coisa que ela está plantando, só para nós passar o tempo, vamos lograr esse corona de qualquer maneira, aí aqui está o terreno do vizinho que você deu para ela, para plantar a coisa, e está plantando, está plantando cebola, salsa, batata doce, alho pororó, os tomates meio queimados da geada aqui, mas está bom, e a lavoura está indo, aqui ó, achei de funcionar aqui, tem um cachorro grande, deitado, dormindo, um cachorro pequenininho, e dois gatos, todo mundo trabalhando, vamos ver o que vai dar essa horta aqui, até os gatos jogando, pro pessoal! Vi se o ca feedback antes, mas fostando, deus de tudo esse em cima, via o gato, esse é o gato, eles cachorros se criarem junto, nesse fato fica umaaziada entre dois cachorros, um casal de cachorros e dois gatos, mas são uns animais, coisa muito linda. Vim mostrar a roça e acabei mostrando os gatos, eles estão dando show aqui. ... Chico. Eles arrumaram um lugar bonito para se meter aqui no meio dos bichos, um monte de pedra que está sendo tirada da terra.